O objetivo era que eu ia fazer Libras, senta a voz, para vocês ver como é difícil tudo que está perdido se não tiver Libras. Imagina, eu estou dentro de uma igreja, a igreja própria de surdo, só surdo, e um ouvinte vai e só Libras, só Libras e não tem voz, não tem nada de voz, como que você vai se sentir, você que é ouvinte, imagina? Mas vocês não entenderam nada do seu pai, mas vocês entenderam, essa é a mesma, é o mesmo jeito, é igual. Eles entenderam, eles entenderam, sim, entendemos Então, o versículo Como ouvir se não tem quem pregue Como? Eu vou ouvir se não tem quem pregue E agora em Libras Como eu vou ver Como eu vou ver Como ver Se não tem pessoas que não tem pregue Como? Finaliza, como? Se não tem pessoas Então, adaptou o texto dos ouvintes para o livro Por isso, hoje Vou ser muito feliz Porque eu precisava do discurso em Libras Para todos Inclusive, incluía todos Porque a formatura, a minha formatura é letra Libras Obrigado Fui, discursei Ah, fluente? Ainda não Não sou fluente ainda Mas Estou aprendendo, aprendendo, aprendendo O Surge continua me ajudando Muito obrigado Na verdade, eu quero agradecer todos A família Os amigos Os amigos O líder Nossa igreja, o pastor Luiz Wagner A esposa, a família Obrigado 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 Cãozinho Amo você Te amo A sogra A sogra A sogra A sogra brincadeira, 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 minha salva eu amo ela, eu a amo, né eu amo todos, de novo, muito obrigado obrigado a todos, obrigado a Jesus por quem me escolheu eu não sei, não entendo, mas eu sei que eu sei que Deus me escolheu eu estou muito feliz eu quero te servir Senhor ah alegria poder servir muita alegria poder servir Senhor usa minhas mãos meu olho também porque eu quero falar que eu falo com as mãos eu falo com as mãos ouro com os olhos e falo com as mãos muito obrigado 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 carinho que é acho que é boa ah sim, sim, sim lembra aí mais importante o que é mais importante Tem uma pesquisa, passado, 2011, IBGE, que mostrou que o Brasil tem mais ou menos 14 milhões de pessoas no Brasil. Mas, só 1% é evangelizado, a maior não é evangelizado, a maior parte não conhece Jesus, a maior parte não conhece Jesus, imagina, 1% só, não conhece Jesus, só 1%, é muito bom, é muito bom. E nós aqui, nós aqui, sabemos, nós vamos avançar na responsabilidade, somos responsáveis para evangelizar ele, dar apoio para o futuro do Brasil. É muito importante, porque se nós ficamos parados, o que vai, como que eles vão ver, quem vai pregar, como eles vão entender, como que o Senhor vai evangelizar. É por isso que nós temos a responsabilidade. Todos nós, ouvintes de Jesus, temos a responsabilidade. Acho que é isso. Que Deus abençoe, abençoe. Que fé é essa, que fé é essa, na próxima eu vou orar em vivo. Vamos orar, então, né? Quatro anos, quatro anos de luta, e mais quatro cento serviu ao Senhor agora, que você me mexe aí. Amém. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua filha se colocou à disposição de aprender, para ministrar a tua palavra, nesse tempo, que ela possa servir ao Senhor, com muita alegria, com o seu talento, e que hoje ela falava, todos possam entender a mensagem do Evangelho. Que no nome de Jesus, ela tem muitos frutos, a partir de hoje, frutos incontáveis. Muitas pessoas possam entender o Evangelho, através da sua vida, e da sua interpretação, e que ela come muitos discípulos, não só na Alameda, mas em todo o Brasil, para fazer esse ministério avançar no nome de Jesus. Amém. 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 Tem um cada um, tem, um cumprimenta, um cumprimenta, um cumprimento, um cumprimento a os surdos, para nos alguns cumprimentar os surdos. Medo? Vergonha? Eu não sei não. Não preciso. Muito bons, preciso carinho, mesmo. Ah! Não é o moço! É o moço! Não é! A gente tem que falar errado, a gente tem que vergonha, a gente tem que falar errado. Cada um depois pode falar que eles vão entender, eles conseguem entender a cura labial também, pode falar, pode falar, normal, normal. Obrigado. Então, vamos lá. na minha faculdade, ele foi meu professor, ele me ajudou, dois anos, um ano e meio, um ano e meio, um ano e meio, ele me ajudou o meu professor, muito obrigado. Eu estou em suas mãos, desde quando me levanto, até eu me pecar, eu cantarei, da bondade de Deus, é sim eu em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom, em todo o fôlego que tenho, eu cantarei, da bondade de Deus, da doce voz, que me guia o fogo, na escuridão, na presença me confoca, sei que és meu pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus, és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei, da bondade de Deus, é sim eu em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei, da bondade de Deus, com a 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 bondade de Deus, Me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. No cor do fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Com todo o meu ser. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Meu Senhor. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço. Jesus, te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Jesus chorou Salmo 3 Palme de 3 Palme de 3 Por que desperdiçam? O Senhor O meu Pastor Patiçom abeçam A memória A memória Deus A memória A memória Aplausos 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 Que é isso? Que é isso? E aquele que fala muito! É isso? É isso? É esse que é o final de Johnson, por causa do... ...Dino. Dino, Johnson, é isso. Dino? Dino? Tipo, eu acho que é um dinossauro? Chave é o dinossauro! Ah! A michelle achou que era o Chaves! Ah! O nome dela é Júlia e o sinal dela é esse aqui. O meu sinal é esse aqui. O nome dele é Júlia e o sinal dele é esse aqui. Olha o sinal dela aí. O nome dela é Ana. Esse é o sinal dele e o nome dele é Sérgio. Assim também tem sinal. Júlia e o sinal. Aqui os dois são o pai de Júlia e o Sérgio, que é surdo, para quem não conhecia ele. O meu sinal foi o meu filho. O que te deu? O meu sinal, quando eu era professora dele, eu escrevia S lá no quadro e colocaram S. Que legal, por causa do S e do quadro. Que legal! O pessoal aqui também tem sinal. Aqui, olha. O Ademir não tem, né? Acho que não. A Neu tem. O Moisés. Aqui, olha. Ademir. E o sinal dele é assim. O Marcos. O sinal dele é assim. O Marcos, como é que é? Vai assim? Vai assim, ó. Segue. Peça atenção nessa menininha, gente. Olha, ela sabe libras, porque a mãe é surda. Olha o pai. E o pai também. É o sinal dela. Tem uma pintinha no braço. O pai também. E o sinal dela! É isso, pense que todos vocês estão felizes. Olha, você está bem feliz, que todos vocês estão felizes. E vocês estão felizes. A Bíblia! Boa noite. 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 Isso é uma mania. Então aí o surdo aí percebe, identifica, porque aí ele marca, por isso que ele dá um sinal. Ele tá querendo a pessoa, o coronel. E o sinal é assim, por quê? Lembra, né, na época que a plantada é passada? Isso é uma mania. Lá no passado, quando eu era o meu primeiro computador, eu tinha... É, porque eu não consigo dormir direito. Aí ele passava o tempo todo, a madrugada, no computador. Então a minha mãe ia abrir a porta, ia lá, olhava. Nossa, eu ia dormir, vamos lá, acorda. E daí eu tinha o mouse. E eu não queria largar aquele mouse. Aí eu pegava e eu dormia com aquele mouse, aquele mouse o tempo todo, eu dormindo com ele. Eu sempre tava com aquele mouse. E aí, hoje eu já corrigi, não tenho mais esse problema de computador. Agora eu uso mais o notebook. Então a mulher perguntou ali, pra dar um sinal pra cada um. Na verdade, não é simples assim. Porque eu preciso conhecer vocês. Eu preciso conhecer primeiro vocês, conhecer o seu costume, o seu jeito. Aí depois eu dou um sinal. Então não é assim na hora. Entendeu? É igual assim, por exemplo, você. É igual pra você, senhor. Você, filho, nasceu o bebê. Você já escolhe o sinal na hora? O nome na hora pra dar? Não. Você precisa estudar, você conversa com o seu marido, o nome. Daí depois você escolhe. Então é demorado, leva algum tempo, né? E a mesma coisa é eu conhecer vocês, dar um sinal pra vocês. Demora um pouquinho. Então é um sinal pra vocês, dar um sinal pra vocês.